Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? E hoje eu estou aqui Por causa que eu vou sortear Um dos dois jogos para me jogar 3 de dezembro Aqui ó Tá aparecendo o vídeo que eu mandei se inscrever E aqui tá o outro vídeo Aqui ó, tá o outro vídeo Em que eu ganhei do meu tio o Sleeping Dogs E ele entrou pra se inscrever aqui Tá galera? Eu vou sortear aqui Eu vou arrancar dois papéis Ó, foram dois do Sleeping Dogs Quer dizer, foram quatro do Sleeping Dogs Porque valia like, like valia uma pessoa também E... Watch Dogs 2 também Então vamos sortear Com a minha galera Que eu vou pegar os papéis Aqui ó galera, os papéis E agora vai ser sorteado Agora vamos lá Eu escolhi esse daqui ó E daqui eu vou deixar aqui Vamos ver que jogo que foi Galera, foi Sleeping Dogs Ó galera Meu Queria jogar esse jogo Porque era novo Eu tava jogando Modo policial Quando acabou minha live God Eu falei No vídeo né Eu jogando no arcade Com meu primo O arcade foi muito da hora E galera Nesse vídeo aqui também Vocês vão escrever Que jogo que vocês querem Que eu jogue Eu vou trazer os jogos aqui ó Ficar vendo Aqui ó galera Começando aqui ó Temos FIFA 15 O jogo aqui é da hora FIFA 15 Minecraft Que ó galera Esse jogo aqui também é muito louco Minecraft Minha mãe também joga pra caramba Vamos aqui também FIFA 16 O que é o que eu mais jogo Aqui ó Esse jogo aqui ó Que eu comprei Sleeping Dogs Aqui ó Se japonês Eu não sei se é japonês ou chinês Mas que o jogo é louco Aqui ó Lego World Lego World é quase igual a Minecraft Galera Só que Monta de peça Não é com bloco ou quadrado Que é o Watch Dogs 2 Que escreveram também E empatou com 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 Sleeping Dogs Temos Mad Max Temos Mad Max Assassino Syndicate Assassino Scribd Syndicate Não sei se tá dando pra ver Galera Aqui ó Primeiro jogo da hora Assassin's Creed E Assassin's Creed Galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Ó Escrevam aí nos comentários Que jogo vocês querem que eu jogo Ó 3 de dezembro Já vou gravar o vídeo do Sleeping Dogs Depois No outro dia No outro dia Segunda-feira E 3 de dezembro É domingo 4 de dezembro Segunda-feira Eu vou jogar o que vocês pedirem Mas se não tiver comentários É no jogo Tá galera Mas se na outra semana Não tiver Assim Não tiver comentários Eu escolho um jogo Eu fico sem vídeo a semana inteira não Galera Tá Espero que vocês tenham gostado Galera Deixa o like se gostou E Não se esquece E se inscreva Não esquece de tocar no sininho Do lado De se inscrever Pra receber todas as notificações De vídeo novo Valeu galera Fala